O militar prendeu um foragido da justiça em São Sebastião do Paraíso. O suspeito tentou fugir até rasgou dinheiro. Ah, então esse tá doido. Deixa eu ver. O cara que rasga dinheiro... Aí. O cara que rasga dinheiro não tá certo, não. Aí esse tá meio atrapalhado. Põe no ar. Durante patrulhamento, o PM encontrou o carro do suspeito de 33 anos, que é foragido da justiça por crime de tráfico de drogas, tentando sair de São Sebastião do Paraíso. Foi verificado que ele rasgava algumas cédulas, algum dinheiro que ele possuía dentro do carro, depois de já ter danificado seu aparelho celular. Com a primeira tentativa de interceptação, verificando que seria retirado do veículo. Segundo a PM, o suspeito ainda tentou usar uma faca para resistir à prisão, mas acabou contido. Ele tentou levar a mão até uma faca, que estava no interior do veículo, sem sucesso. Os militares, então, o retiraram do veículo. Ele permaneceu resistindo ativamente às ordens que eram proferidas pelos policiais militares, sendo aí com o uso de técnica de mobilização, contido, sendo possível efetuar sua prisão. O homem foi levado para a delegacia e, na sequência, para o presídio da cidade. Vale ressaltar aí que é um indivíduo, conforme eu já havia mencionado, atuante e conhecido no tráfico de drogas na cidade de São Sebastião do Paraíso. Contra ele ainda pesam quatro procedimentos em andamentos, referente, inclusive, a tráfico de drogas. Muito bem, está aí o Marfório, eu e esse policial aí que acabou de aparecer.